olá galera bom dia mais um vídeo aqui para nosso canal galera e hoje a gente está preparando aqui a horta para plantar para plantar coentro mostrar aqui a minhas hortas já está nascidinha aqui a mudas de alface que eu fiz está bem grandinha já para plantar alface também a sorta aqui é de alface tem as carreiras de couve aqui tem a horta de cebolinha mais alface aqui já estou com bastante horta aqui é a couve aqui é de alface aqui é de alface aqui é de alface mais coentro nascido aqui vou mostrar aqui os pés de alface que eu deixei para tirar a semente está quase boa tirar a semente aqui é o vou mostrar aqui meu plantinho de macaxeira já está bem bonitinha é porque a fomega deu um treino danado essas carreiras aqui pessoal é de quiabo está toda nascida já aqui é a macaxeira que eu plantei em rigado tinha pouca manívoa mas agora vou fazer muito quando aqui tiver boa de tirar vai dar muita manívoa aí desse lado aqui pessoal é batata batata aqui é pouco é só para a gente comer em casa mesmo eu estava tirando para vender mas aí vende logo e acaba como é pouquinho aí é melhor a gente ter para ir comendo em casa aí quando tiver muita eu levo para vender para os amigos da feira nossos clientes né mas por enquanto é só para consumo de casa mesmo aqui trouxe um reboque deste trumbo para botar aqui nas hortas que eu vou plantar aqui trouxe um reboque deste trumbo para botar aqui nas hortas que eu vou plantar e é isso aí pessoal nosso vídeo de hoje foi só um vídeo pequeno para mostrar o que eu estou fazendo aqui no meu dia a dia né valeu 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 valeu